Olá, galerinha! Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da UBA. Meu nome é Bruna, eu sou planetarista da UBA e eu estou aqui hoje para poder comentar com vocês a prova do nível 2 de 2016. Bom, vamos lá? Aqui, a questão número 1 fala o seguinte, gente. Em julho de 2015, a sonda espacial chamada Novos Horizontes chegou pertinho de Plutão e fotografou pela primeira vez sua superfície. Coloque um X debaixo da foto de Plutão, o planeta não. Bom, nós temos cinco imagens aqui. Para quem nunca viu uma imagem de Plutão, a gente pode ir por exclusão, né? Por exemplo, a segunda imagem. A segunda imagem lembra quem, a gente? Bom, ele é um planeta, ele tem anéis, anéis muito bonitos. Quem é um planeta conhecido pelos seus anéis? Saturno, né? A terceira imagem, a gente reconhece que é a Lua. A quarta imagem, olha aqui, é Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. E a última, apesar de estar um pouco clarinho, né? A gente consegue ver que é Marte. Então, Plutão, o planeta não, é a primeira aqui, a primeira imagem que vai ser aqui o nosso Xzinho da questão número 1, certo? Vamos lá então para a questão número 2. A questão 2 diz assim. Abaixo tem a foto, em escala correta, dos quatro menores planetas do Sistema Solar. Escreva sobre as linhas pontilhadas os nomes deles. Bom, então a gente tem quatro planetas aí, com aparências e tamanhos diferentes, certo? Então a gente vai ver primeiro um vídeo para a gente poder ver um pouquinho sobre esses planetas, tá? Bom, no vídeo que eu vou mostrar para vocês, a gente tem os planetas, a Lua e o Sol, em escala de tamanho, tá, gente? Então, olha só. A gente vai começar aqui pela nossa Lua. Depois da Lua, nós vamos para Mercúrio, que é o planeta mais pertinho do Sol. Depois dele, a gente tem Marte, que é um pouquinho maior do que Mercúrio. Depois vem Vênus, bem maior do que Marte. E a Terra tem mais ou menos o mesmo tamanho que Vênus. E aí vem os planetas gasosos. Esse é Netuno, bem maior do que a Terra. Saturno, que é um planeta muito grande. E o planeta maior ainda é Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Bom, mas eles nem se comparam com o tamanho do nosso Sol, né, gente? O Sol é muito maior do que os planetas. E depois do Sol, nós temos outras estrelas, que o Sol também é uma estrela, né? E elas são bem maiores do que o nosso Sol, mas a gente não vai falar delas agora, não. Bom, gente, então voltando aqui para a nossa questão, a gente consegue identificar um planeta muito fácil, né? Esse maior aqui, olha, quem é? É a Terra, não é? É o nosso planeta. Bom, então aqui a gente tem a Terra. Muito bem. Aí, além da Terra, a gente tem um planeta que tem quase o mesmo tamanho do que a Terra, olha só. Quem era o planeta lá do vídeo que tinha quase o mesmo tamanho do que a Terra? Era Vênus, né? Muito bem, guarda a resposta aí. E aí, os primeiros planetas que aparecem depois da Lua, a gente tem um que é bem pequenininho, que eu falei que é o mais próximo do Sol. Quem é ele? Mercúrio. E quem é um pouquinho maior do que Mercúrio e menor do que Vênus? É Marte, né? Então, a gente tem, olha só, Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Fácil, né? Vamos lá, então, para a questão número 3. Abaixo tem uma sequência de fotos de um eclipse solar quase total. Coloque um X na única afirmação correta. Bom, aqui a gente tem uma imagem, olha, gente, do eclipse total. E aí você vê, ó, é claro que essa foto não foi tirada ao mesmo tempo, tá? São várias fotos seguidas e elas foram colocadas uma sobre a outra, tá bom? Então, a gente tem aqui o início do eclipse, aí vai aumentando a parte ocultada, até que o Sol está todo atrás aqui da Lua e aí ele volta a aparecer de novo, tá bom? Então, a gente vai ver um outro videozinho agora falando sobre os eclipses. Vamos lá. Bom, então a gente tem aqui o nosso Sol, a Terra e a Lua. O eclipse solar, gente, é quando a Lua passa na frente do Sol e ela forma, olha, uma sombra lá na Terra. Olha ali para a Terra, olha a sombra que vai se formar. Nessa região, quem vive nessa região consegue ver o eclipse solar, tá? Lembrando, esse é o eclipse solar. A gente tem também o eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a Terra passa na frente do Sol e aí ela faz sombra na Lua. E aí a gente não consegue ver a Lua. A Lua, na verdade, ela fica meio avermelhada, que a gente chama de Lua e de sangue. Legal, né? Bom, vamos lá, então, voltar para a questão. Pergunta 3. Coloque um X na única afirmação correta sobre o que ocorre no eclipse do Sol. Vamos lá, primeiro. A Lua está passando na sombra da Terra. A Lua está passando na sombra da Terra. Se é a sombra da Terra, significa que a Terra está entre o Sol e a Lua, né? É isso que está acontecendo no eclipse solar? Não, não é isso. Eu falei para vocês, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, a gente tem o eclipse lunar, tá, gente? Bom, segundo. A Lua está passando na frente do Sol. Bom, a Lua na frente do Sol, aí sim, né? É o nosso eclipse solar. É a resposta que a gente queria, né? Muito bem. Mas vamos ler o resto. A sombra da Terra está passando sobre o Sol. Oi? Gente, a sombra da Terra. O dia que a sombra da Terra passar em cima do Sol, tem algo muito errado, tá? Muito errado. Porque, pensa, se você olhar aqui no desenho do eclipse solar, o Sol é quem está emitindo luz, certo? E a sombra, ela acontece onde não tem luz. Então, se o Sol que está emitindo luz, como é que a sombra vai estar em cima do Sol? Não tem como, né? A sombra sempre vai estar oposta ao Sol, tá? Então, vamos lá. Quarto. A Terra está passando na frente do Sol. Bom, dependendo de onde você olha, a Terra está passando na frente do Sol o tempo todo, né? E a última. Um buraco negro está passando na frente do Sol. Oi? Gente, buraco negro na frente do Sol, não, né? Nem cabe um buraco negro em que a Terra e o Sol, né, gente? Enfim, vamos lá. Questão número 4. No universo, tudo gira, tá? Essa é uma informação muito importante, gente. Tudo gira. Tudo está em movimento. Tudo está rodando. No universo, nada é preguiçoso. Os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo está em movimento, tá? Pergunta 4. Escreva certo ou errado debaixo de cada afirmação. Vamos lá. Primeira afirmação. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação. Gente, a Terra gira em torno do seu eixo de rotação. Isso é o movimento de rotação da Terra. A Terra gira em volta dela mesma. Gira, né? Olha aqui. Esse é o movimento de rotação da Terra. E o movimento de rotação da Terra vai ocasionar para a gente o dia e a noite, certo? Porque a parte que é iluminada pelo Sol vai mudar de acordo com o fato da Terra estar girando, ok? Então, a Terra gira em torno do seu eixo de rotação? Sim, certa resposta. Segunda. A Terra gira em torno do seu... A Terra não, a Terra já foi. A Lua gira em torno do seu eixo de rotação. A Lua tem rotação? Será? Tem, gente. A Lua tem rotação. Mas é uma rotação tão, 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 tão lenta que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Porque ela tem o mesmo tempo do que a revolução da Lua, tá? Esse aqui, olha, é o lado da Lua que a gente nunca vê. Ele fica sempre virado para fora, sem ser o lado virado para a Terra. O lado virado para a gente é sempre esse aqui, olha, que é o coelhinho da Lua. Vocês conseguem ver um coelhinho na Lua, não? Aqui, olha, para quem nunca viu o coelhinho na Lua, gente, vou mostrar para vocês, olha. Aqui está a cabeça do coelhinho. Aí aqui, olha, vem uma orelha. Aqui vem a outra orelha, a orelha, a orelha, a cabeça. Tem até o narizinho dele aqui, olha. Aí aqui vem o corpinho. Aqui estão as perninhas do coelho. E aqui está o rabinho. Legal, né? Então, esse aqui é o coelhinho da Lua, gente, para quem não conhecia. Então, vamos voltar lá. A Lua gira em torno do seu eixo de rotação? Certa a resposta. A Lua tem rotação. Próxima. O Sol gira em torno do seu eixo de rotação? Gente, no Universo tudo gira. Então, o Sol gira? Sim, o Sol gira. O Sol também tem rotação. O Sol tem umas manchinhas. Então, se vocês repararem, olha, as manchinhas estão se movendo. Porque o Sol está girando, tá bom? Então, o Sol gira em torno do seu eixo de rotação? Então, certa a resposta. Agora, a última. A Lua gira em torno da Terra? A Lua gira em torno da Terra, gente? Será? Gira. A Lua gira em torno da Terra. E é um movimento que a Lua faz em torno da Terra que vai dar para a gente... As estações do Ano. Que vai dar para a gente as fases da Lua. Olha aqui. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, a gente tem a Lua nova. E aí, ela vai andar um pouquinho. Quando ela estiver aqui, no meio do caminho, a gente vai ter a Lua crescente. Tá? Quarto crescente. Porque ela está passando da Lua nova para a Lua cheia, ok? E aí, quando ela chegar lá do outro lado, oposta ao Sol, a gente vai ter a Lua cheia, tá? A Lua cheia é quando a gente vê a Lua toda iluminada. Porque olha aqui, ela vai do lado de cá. Então, o Sol está iluminando a metade que a gente vê. Enquanto quando a Lua nova, o Sol ilumina a metade que a gente não vê, tá? E quando ela está lá na outra ponta de novo, a gente tem o quarto minguante que ela está passando da Lua cheia para a Lua nova. Tá bom? Então, chegou aqui de novo, Lua nova de novo, certo? Então, vamos lá. A Lua gira em torno da Terra? Sim, certa resposta, a Lua gira em torno da Terra. Questão número 5. Na noite de Natal de 2012, ocorreu um lindo fenômeno no céu. O maior dos planetas foi ocultado pela Lua, ou seja, ocorreu uma ocultação. Pergunta 5. Qual é o nome do planeta que está sendo ocultado pela Lua nessa foto? Gente, eu vi isso num telescópio. Era Natal, eu lembro, foi muito legal. Encontrei com os amigos para poder observar o céu. A gente montou telescópio, apontou para a Lua e ficou observando o planeta entrar ali atrás da Lua e depois sair. Foi muito difícil conseguir tirar uma foto, mas a foto ficou ótima. E quando eu fui ver a foto, eu apaguei ela sem querer. Triste, né? Enfim. Mas então, gente, vamos lá. Que planeta é esse que está aqui atrás da Lua, hein? Alguém sabe me dizer que planeta é esse? A gente já viu ele, né? Duas vezes, inclusive, hoje. Esse planeta é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, né? Faça a questão 5, né? Vamos lá. Questão 6, galerinha. Questão 6. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Primeira frase. A Lua não gira sobre ela, pois se girasse, veríamos o outro lado da Lua. Girar sobre ela significa que ela tem rotação. A Lua não tem rotação. Errado, né? A gente acabou de ver que a Lua tem rotação, gente. Então, errado. Segunda. O outro lado da Lua nunca é iluminado pelo Sol. Mentira também. Lembra que a gente viu que na Lua Nova, a gente vê... Olha só. Na Lua Nova, a gente está aqui, Lua, Sol. A gente vê o lado da Lua que está escuro, porque o Sol está iluminando o lado que a gente não vê. Então, na Lua Nova, olha só. O outro lado da Lua nunca é iluminado? É, sim. Ele é iluminado, sim. Na Lua Nova, ele é totalmente iluminado, tá? Então, resposta errada de novo. Vamos lá. Terceira afirmação. Quando a Lua está crescendo no Brasil, estará minguando no Japão. Será que isso é verdade? Pensa comigo, gente. O que que faz, o que que causa as fases da Lua? Não é o movimento que ela faz em volta da Terra? E vai mudar o movimento que ela está fazendo em volta da Terra para o Brasil e para o Japão? Claro que não, né? Então, se a Lua é minguante no Brasil, ela vai ser minguante no Japão também, tá? Então, resposta errada. Resposta errada. Última. Quando a Lua está cheia no Brasil, a Lua estará cheia também no Japão. Agora sim, resposta certa, né? Achei que ia ser tudo errado. Quase que ia ser tudo errado. Vamos lá. Acabamos a questão 6. Vamos para a questão número 7. Abaixo, tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado Estelário. Ela mostra uma região do céu próxima do Polo Celeste Sul na data de 13 de 5 de 2016. Dia da prova da UBA, né? Vamos lá. Pergunta 7A. Faça um X sobre a estrela conhecida como Intrometida que fica na constelação do Cruzeiro do Sul. Bom, gente, vamos lá. O que é uma constelação? Para a gente começar. Constelação é uma região do céu. Olha aqui, ó. Cada pedacinho desse é uma constelação diferente. Aqui a gente tem outra constelação. Aqui outra constelação. Aqui outra constelação. Vocês podem ver que elas têm formatos diferentes, tá? Mas cada região dessa é uma constelação diferente, ok? Bom, a constelação que a gente quer é a constelação do Cruzeiro do Sul. Qual é a constelação do Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul é que forma uma cruz, né? Bom, além de formar uma cruz, ela tem uma estrelinha num ponto ali bem crucial que a gente chama de Intrometida. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem o Cruzeiro do Sul, que ela forma uma cruz. Só que uma cruz no céu eu consigo ver em qualquer canto, né? Eu tenho uma cruz aqui, uma cruz aqui. Eu consigo ver uma cruz aqui. Eu consigo ver uma cruz aqui. Eu consigo ver um monte de cruz no céu. Então, como é que eu sei que esse é o Cruzeiro do Sul? Porque além de eu formar uma cruz, eu tenho essa estrelinha aqui, ó. Essa estrelinha, ela faz parte da constelação, mas ela não faz parte do desenho da cruz. E por isso ela é chamada de Intrometida, tá? Então, essa aqui é a Intrometida. Então, com isso a gente marca ali, ó, o xzinho na Intrometida, respondida à questão 7A. Tá? Vamos lá, questão 7B. Pinte de qualquer cor toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Bom, a gente já viu que o Cruzeiro do Sul é esse carinha aqui, né? Então, só pintar ele e a gente tem lá a questão 7B respondida, tá? Vamos lá agora para a questão 8. E agora a gente vai começar com as questões de astronautas. As questões de 1 a 7 são de astronomia e de 8 a 10 são de astronautas. Vamos lá, questão 8. O foguete que levou os primeiros astronautas norte-americanos à Lua chamava-se Saturno 5. O foguete que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço chamava Solis e era de fabricação russa. Pergunta 8. Escreva os nomes dos foguetes nas linhas pontilhadas abaixo. Bom, gente, então a gente tem dois foguetes. Esse grandão aqui e esse grandão aqui. O primeiro, para quem não sabia, é o Saturno 5, enquanto o segundo é o Solis, tá, gente? Então, vamos lá. Saturno 5 e o Solis. Saturno 5 foi o foguete que levou os astronautas americanos para a Lua e o Solis levou o nosso astronauta Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional em 2006, ok? Vamos lá, então, questão número 9. Suponha que você quer lançar um foguete, como esse da foto abaixo, esse carinha aqui, ó. Ou lançar uma pedra para que ele vá o mais longe possível de onde você está. Abaixo tem quatro figuras com diferentes direções iniciais de lançamento de foguetes. Pergunta 9. Coloque um X debaixo da direção que fará o foguete ir mais longe. Bom, gente, vamos lá. Se eu tenho... Deixa eu pegar aqui o meu pendrive para usar de exemplo. Eu tenho o meu pendrive. Se eu jogo o meu pendrive na vertical, para cima, o que vai acontecer? Ele vai cair na minha mão, né? Ou perto disso. Ele foi longe? Não. Ele caiu exatamente de onde ele saiu, tá? Então, a primeira... Aqui, a primeira opção está fora, tá bom? Agora, vamos ver aqui a terceira opção. Se eu jogo ele assim, em linha reta, por mais que ele esteja indo para frente, ele vai perder altura muito rápido, tá? Então, ele vai cair muito rápido, porque ele não vai ter uma altura muito grande até o chão. Então, ele não vai ter um alcance bom também, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer é lançar ele inclinado, tá? Mas qual é essa inclinação? O ideal é que essa inclinação seja de 45 graus, tá bom? Ou seja, 45 medindo do chão para cima, tá? É esse ângulo aqui que a gente chama de 45, ok? E se a gente olhar aqui o desenho do nosso foguete, lá dentro do foguete a gente tem uma setinha, olha. Essa setinha já está no ângulo que a gente quer que ele seja lançado. Essa setinha, ela representa aqui a última ou a segunda? A segunda, né? Então, esse aqui é o ângulo de lançamento que a gente quer para o nosso foguete ir mais longe, chegar na rua. Vamos lá, pessoal, questão número 10. Suponha que você vai construir ou lançar um foguete de canudo de papel ou até mesmo de garrafa plástica de refrigerante, de modo que ele vá bem longe de onde você está. Pergunta 10. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação abaixo. Primeira afirmação. O foguete precisa ter 3 ou 4 antenas, asinhas, aletas. Você pode chamar como você quiser, tá? Bom, verdade. Verdade, gente. Assim você dá uma estabilidade maior para ele. Com menos aletas você tem menos estabilidade, tá? E com mais você acaba deixando ele pesado e você cria muita resistência com o ar, então ele não voa bem, tá bom? Então a resposta é certa. Segunda. O foguete deve ser lançado inclinado a 45 graus para ir bem longe. Verdade, né? A gente acabou de ver isso na questão anterior. Olha aqui. A gente tem aqui a trajetória do foguete. Se a gente lançar ele muito para cima, ele vai cair pertinho. E se a gente lançar ele muito reto, ele vai cair pertinho também. Mas se a gente lança ele a 45 graus, ele vai ao infinito e além e cai lá bem longe, tá bom? Então o foguete deve ser lançado inclinado a 45 graus para ir bem longe. Certa a resposta. Terceira. Não podemos lançar foguetes na direção de casas, pessoas, carros, etc. Certo. Claro, né, gente? Porque faz dodói, né? E a gente não quer ninguém machucado por causa de um foguete. Então, certa a resposta. Última. A frente do foguete deve ser fina para furar melhor o ar. Olha o nosso foguetinho aqui do desenho. Olha, tá vendo que o bico dele é bem fininho? Porque se o bico dele for muito chato assim, tipo, por exemplo, sei lá, a minha agenda, ele vai ter uma resistência. O ar vai bater aqui, olha, e vai impedir ele de ir para frente. Então ele não vai voar bem. Então a frente do foguete deve ser fina para furar melhor o ar? Certa. Resposta. E com isso a gente acabou a questão 10 e a prova do nível 2 de 2016. Bom, galerinha, aqui a gente tem os contatos da UBA para vocês curtirem as nossas páginas, seguirem a gente nas redes sociais. E qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato com a gente, comentar nos vídeos, dar like, tudo isso. Tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!